Pode uma coisa dessas ficar impune? Olá torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo ao 1210 Notícias do Coxa Nautas. O seu programa é para acompanhar as novidades do Curitiba na hora do almoço ou quando você quiser entender os critérios de julgamento do atletivo. Coxa Nautas com o coxa bem mais cedo, sempre, há mais de 26 anos, informando a torcida do Verdão. Deixe já o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e comente o que achou das notícias de hoje. Em julgamento que terminou na madrugada dessa quinta-feira, os atacantes Aleph Manga e Fabrício Daniel foram punidos com 5 e 6 jogos, respectivamente, pela briga ocorrida no último Clássico Atlitiba. A punição é válida apenas para o Campeonato Paranaense. O zagueiro Márcio Silva foi apenas advertido e o lateral esquerdo Vítor Luiz foi absolvido das acusações. O técnico Antônio Oliveira, os dirigentes Glenn Stenger e Jair José de Souza e o head esportivo Lucas Drubbsky também foram absolvidos. O ponto lamentável do julgamento foi a fala do auditor Rubens Robransky ao técnico Antônio Oliveira quando ele citou a conduta dos técnicos portugueses para explicar o comportamento do treinador Alviverde à beira do gramado. Os técnicos portugueses que estão trabalhando atualmente no Brasil parecem que estão querendo marcar território. É o caso do técnico do Palmeiras que chuta balde d'água, chuta microfone, é sempre advertido com cartão amarelo. E se não me engano, o senhor aqui quando chegou ao Curitiba, não sei se foi na quarta ou na quinta rodada, o senhor já cumpriu suspensão por três cartões amarelos. Confere isso? O senhor foi suspensão por três cartões amarelos. Sim, senhor. Não sei se foi na quarta ou na quinta rodada, o senhor já cumpriu essa pena, correto? Correto. Então, o senhor veja, um técnico de futebol na quarta ou quinta rodada já cumpre uma suspensão de uma partida por três cartões amarelos. O senhor não acha que está sendo assim muito reclamão com os árbitros aqui do Paraná? E o treinador Antônio Oliveira, sentindo a ofensa direta feita pelo auditor, respondeu com toda a classe e calma. Mas isso é uma opinião do doutor. Não é a minha, respeito-a muito, mas não é a minha. Cada um é como cada qual, não olha nacionalidades, não olha religiões, não olha cores. Para mim, as pessoas, cada uma tem a sua índole, a educação e a sua formação. Eu tenho a minha, tenho a minha forma de viver o jogo. Eu estou aqui no Brasil desde janeiro de 2020. Já passei porque este é o meu quarto clube. E de certeza que para as pessoas continuarem a me contratar é porque me reem competência. E é essa competência e esse profissionalismo que eu quero continuar a dar. Mas não vou deixar em nenhum momento de viver as partidas de forma emocionada, sempre com respeito a quem está à frente. Agora, quem está do outro lado é que também tem que se adaptar e perceber. E não em nenhum momento já levar. Porque eu respiro, leva amarelo. Eu penso, leva amarelo. Portanto, as pessoas têm que começar a olhar da mesma forma que eu preparo o adversário. Conheço os jogadores, conheço o árbitro. E eles também têm que começar a conhecer o treinador. Confira na tela o resultado do julgamento. Para garantir a presença de Aleph Mang e Fabrício Daniel nas partidas decisivas do Campeonato Paranaense, o Curitiba deve entrar com efeito suspensivo, previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se isso acontecer, a decisão fica para o pleno do TJD. E com qualquer resultado, procuradores ou envolvidos podem levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. As punições, caso permaneçam, serão cumpridas apenas no Campeonato Paranaense de 2024. Confira a opinião de Ricardo Honório. Lamentável o resultado do julgamento do TJD sobre a confusão ocorrida no atletivo. Eu queria entender quais os critérios utilizados pelos auditores na aplicação das penalidades e também na absolvição. Não entendo, por exemplo, o Fabrício Daniel receber seis jogos, enquanto o Pedro Henrique, que além de agredir o Aleph Manga também, foi lá trocar socos com o Fabrício Daniel, receber apenas quatro jogos. Não entendo o Thiago Heleno receber apenas quatro jogos quando ele chegou a fazer posição de briga, quando ele agrediu os jogadores também. Não entendo o Terence, que foi quem iniciou a briga, receber apenas dois jogos. A punição ao Manga eu achei até justa. O Manga poderia até tomar seis jogos também, porque a atitude impensada dele acabou gerando a confusão. O que não dá para entender é a penalidade pequena aplicada a alguns jogadores do Atlético. Assim como não dá para entender também o fato do Atlético ter sido absolvido na questão de invasão do gramado. Quer dizer então que na visão dos auditores é permitido invadir o gramado. É permitido agredir um jogador, como aconteceu no caso do goleiro Marcão. Os auditores não perceberam que poderia ter acontecido uma tragédia na Baixada. Se grande parte dos torcedores que estavam lá presentes resolvessem invadir o gramado. E se os jogadores do Curitiba tivessem partido para cima e agredido o lateral esquerdo Pedrinho quando ele chutou o Aleph Manga pelas costas. Se os jogadores do Curitiba tivessem agredido o torcedor que invadiu o campo. O que será que teria acontecido? Será que os auditores não pensaram nisso também? Porém, mais lamentável ainda foi a postura do auditor Rubens Dobransky. Guardem esse nome. O cidadão mostrou um total despreparo. Quando agiu de forma xenofóbica com o técnico Antônio Oliveira. Aquilo foi mais lamentável do que o resultado do julgamento em si. Eu não acreditei quando eu vi o vídeo da pergunta do auditor. Isso mostra o que é o futebol paranaense fora das quatro linhas. O campeonato regional é um fracasso. O campeonato regional está falido. Mas isso só é reflexo do que vem acontecendo fora dele. Lamentável a postura do TJD. Lamentável, mais uma vez. E o auditor Rubens Dobransky deve saber que xenofobia é crime. E o mínimo que o Curitiba deveria fazer seria processar esse cidadão pela fala dele no julgamento de ontem. Enquanto isso, ficou claro que é permitido invadir o gramado. Pois, esse foi o recado que foi dado na sessão do TJD ontem. Ao absolver o Atlético pela falta de segurança em seu estádio. O que é muito difícil de entender e abre um precedente perigoso para o esporte é como que uma invasão de campo com a agressão de um torcedor a um atleta do time adversário pode ficar impune. E o arremesso de objeto render uma punição de multa de dois mil reais, sendo um clube que já é reincidente nesse tipo de violência, sem contar os arremessos de objeto no gramado que, vale lembrar, já renderam perda de mando para outros clubes e lá na baixada esse tipo de agressão já virou corriqueira. Sem que nada aconteça ao estranhamente protegido time do Coronel das Terras Baixas. E esse foi o 1210 Notícias do Coxa Nautas, o seu programa para acompanhar o Curitiba na hora do almoço ou para aliviar um pouco a indignação com a nossa justiça desportiva. Se inscreva para ficar sempre por dentro do que acontece no Verdão e acione o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui do lado você vê sugestões de vídeos para assistir agora, inclusive nossas lives e entrevistas. Comente aqui embaixo o que você achou do programa de hoje e da decisão do TJD e mais informações você encontra no site Coxa Nautas com o coxa bem mais cedo sempre. Deus te abençoe e dale coxa!